Fala aí galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. Esse vídeo provavelmente vai ser meio curto. Estou aqui com a DR, desmontei ela, assim, o que eu precisei. Virei o carburador de lado, tirei a Cuba. A Cuba está aqui e é o motivo do vídeo de hoje. Você sabe que eu não estou andando com a DR praticamente nunca. Aí eu fui andar e obviamente ela engasgou. E aí eu fui descobrir porquê, o que é óbvio, que eu já sabia, não precisava de nada para saber isso. É seis meses sem andar com a moto. Seis meses sem andar com a moto, é isso aí que acontece com a nossa gasolina. Dá para ver? Isso aí é gasolina. Complicado, né gente? Aí, obviamente, a moto está funcionando belezinha. Marcha lenta, quando eu dava uma acelerada a mais ela engasgava. Aí isso descartou para mim com circuito de lenta e circuito de agulha. Mas o calibre de alta, a gente vai ver aí. Aí que bonito. O que a gente vai ver aí no meio do calibre de alta? Uma daquelas gosmas de gasolina, entupiu tudo. Aí mora da história. Tem que tirar ali do lugar e... Limpar. O calibre de alta da DR é preso aqui, ó. Uma chave de fenda você coloca. Mas tem que ser uma chave de fenda grossa. Você coloca aqui no meio. Eu já tirei, né? Com a chave de fenda, agora é só desenroscar com a mão. Aí ele tem esse espaçadorzinho aqui. E tá aí. Aí a gente pega e faz assim, ó. Só para dar aqui para cá. Melhorou, né? Ainda ficou um pouquinho ainda ali. Essa peça aqui é aquela peça que vocês viram na parte de baixo. Ela fica atravessada aqui dentro dessa coluna aqui, ó. Ela entra por cima. Você coloca ela por aqui, direto, pelo meio do diafragma e tal. Aí ela tem um buraquinho aqui que ela passa. Naquele buraco ali do meio. Ela vai ficar aqui assim, né? Só essa partezinha de fora. Tem que alinhar essa... Essa parte aqui com dois pinos que tem ali dentro. Né? E aí é importante verificar se esses pulverizadores aqui estão desentupidos. Você consegue fazer isso olhando contra a luz. Essa parte do meio aqui é só com calibre de alta. Dificilmente entope isso, mas vocês viram que entope quando você tem uma gosma dentro da... Mas se você colocar assim contra a luz... Ó, dá para ver ali os três... Ó, dá para ver os três furinhos. Aí você vai girando... E vai vendo todos os outros furinhos... Se está... Desentupido. Vocês viram aqui que está bacana. Só vou colocar ele de volta no lugar agora. Prender o calibre de alta. O carburador na parte de dentro. Está limpo. E aqui na parte de cima também. Era só aquele resto de gasolina que acumulou na parte de baixo. Aqui também está bacana. Eu já tinha limpado ele esses dias. Eu tinha feito até um vídeo no canal. Aí eu vou só dar uma conferida no calibre de lenta e fechar. Então galera, esse vídeo aí sobre o carburador é bem curtinho. Vai ficando por aí. Eu já montei ele todo, já botei no lugar. Então assim, quando você for limpar o carburador. O que você tem que prestar atenção? No calibre de lenta. No calibre de alta. Aquele pulverizador do meio se o carburador tiver. O diafragma tem que estar inteirinho. Não pode ter nenhum furo. Colocar e tirar ele no lugar direitinho. Não tem mistério. Depois o mais chato mesmo é regular o acelerador. Os dois cabos do acelerador. Mas se você não mexer na porca de baixo quando você soltar. É bem mais fácil. E aí eu tenho certeza que ele está limpinho. Já olhei tudo e tal. Agora é só montar ele de volta no lugar. E o vídeo vai ficando por aqui. Aí como já me perguntaram. O carburador dá muito trabalho de manutenção? Não. Não dá. Se você anda com a moto. Seu carburador não vai te dar muita manutenção. Normal de vez em quando. Você tem que abrir e dar uma limpada. Mas é muito de vez em quando. Estou falando assim coisa de dois anos. Dependendo de onde você anda. A não ser que tenha muita sujeira onde você anda. E o teu filtro de ar não filtre bem a sujeira que vai para o teu carburador. Beleza? Se você está andando. Não tem problema. Qual foi o meu problema aqui? Eu estou com a moto parada. Cinco. Cinco meses. Seis meses talvez. Porque eu estou andando assim esporadicamente. Menos de uma vez por semana. Menos de uma vez por mês. Às vezes. E aí a gasolina acumulou aqui na curva. Reagiu. Formou aquela gosma. Nossa gasolina é uma bosta. E aí não tem jeito. É. Isso também acontece. Sabe quando. Você por exemplo. Tem um carro flex. Você nunca anda no álcool. Aí você está tipo. Dois anos sem andar no álcool. Aí você bota álcool. Aí você vai ligar de manhã. Não liga. Por quê? Porque a gasolina que está no teu reservatório da gasolina. Na parte da frio lá. Virou gosma. Entupiu. Não é mais gasolina. Entendeu? Também acontece. Tem que tomar cuidado aí. Quem tem carro flex. Para botar ele no álcool. Você só anda com gasolina. Você tem que esvaziar aquela gasolina que está no reservatório de parte da frio. E colocar a gasolina nova. Beleza galera. Fica aí a dica. Carburado da manutenção. Não. Não dá. Na minha opinião não dá. Tanto é que o da burguinha não abrir. E ainda não vou abrir. Porque não está engasgando. Não tem problema nenhum. É só andar. Beleza galera. Qualquer coisa aí. Comentários aí no vídeo. Um abraço. Até a próxima.